Olá, muito boa noite. Começamos com mais uma edição do Cidadania e hoje, 14 de junho, é o dia mundial do doador de sangue. A data foi marcada com atividades especiais nos hemocentros aqui do estado, com iniciativas para promover a doação. E o dia 14 de junho foi fixado por organismos internacionais com apoio da Organização Mundial da Saúde e marca o dia do nascimento do pesquisador que descobriu os grupos sanguíneos. Estão conosco para falar hoje, para falar um pouco mais sobre essa questão da doação de sangue, a coordenadora de captação de doadores do hemocentro aqui do estado do Rio Grande do Sul, assistente social Maria Delude Speck. Também a nossa convidada, a chefe do Banco de Sangue do Hospital Conceição e médica no Banco de Sangue do Hospital de Clínicas, a hemoterapeuta Almeri Marlene Balsan. E a gente sempre ressalta que você é nosso convidado, você pode participar, você pode contribuir com a sua opinião, ou então com a sua pergunta, através do Twitter, que é o arroba Cidadania TVE, ou então através do telefone, 3230 1530. Muito boa noite, sejam muito bem-vindas. Boa noite. Maria Delude deve ter passado hoje um dia com bastante comemoração, assim, bem movimentado. O Hemocentro, felizmente, pode-se dizer assim. Foi um dia lindo, né? E hoje foi o lançamento da nossa unidade móvel. Nós tivemos vários grupos nos visitando. Nós tivemos bastante doadores, muitos doadores hoje pela manhã. E isso nos ajudou bastante, porque é um período bem difícil, né? Mas é por que que é tão difícil nesse período? No início, né? Eu acho que é sazonal, né? Esse período de inverno, quando começam, os doadores somem, não aparecem nos bancos de sangue, né? E a gente sofre bastante com isso, principalmente o Hemocentro, que atende 48 hospitais, né? Porto Alegre, região metropolitana, litoral norte do estado, a gente sente bastante. Sim, porque tudo continua, né? A vida continua, a necessidade... As urgências não param isso, né? Isso. As cirurgias continuam, as cirurgias eletivas, cirurgias de urgência. E nós atendemos cinco hospitais neonatal, dois hospitais de pronto-socorro. Então, a necessidade é bem grande. Doutora Almeri, quando a gente vai doar o sangue, quando vai realizar esse ato, né? Pra vocês médicos que atuam nesta área, assim, quantas... Se pode dizer, assim, pra quantas áreas se serve, pra o que serve pra uma pessoa? O sangue de doação. Então, o que a gente coloca é que sangue é vida. Nós começamos utilizando o nosso sangue no momento da fecundação da célula, né? Do início da vida. A partir daí, enquanto vida fetal, intrauterina, esta criança tem que ser nutrida. Se nasce, e aí a vida continua. Precisamos dele pra respirar, precisamos dele pra que o coração possa bater. E aí a gente precisa... Hoje, o assunto que a gente tá comemorando hoje, que é o Dia do Doador Internacional de Sangue, é o doador de sangue. Por que que a gente precisa desse sangue? Os pacientes, os grandes usuários são pacientes que vão à cirurgia, pacientes que internam numa clínica, pacientes na emergência, os pacientes que têm um sangramento de uma úlcera gástrica. Então, é o sangramento que tem através do estômago, que faz uma ferida e essa ferida fica sangrando. E cronicamente ele sangra. Os pacientes que fazem transplante de medula, que nós trabalhamos no hospital de clínicas com transplante de medula, transplante cardíaco, nós temos transplante hepático, né? A gente faz muito transplante hepático no hospital de clínicas. E com isso tudo, a gente precisa de ter um estoque muito bom de sangue. Se nós não tivermos esse estoque, nós não podemos falhar em ter que suspender aonde a gente tem uma medula compatível, a gente tem um fígado compatível e nós temos que suspender. Isso a gente não quer. Então, por isso, essas campanhas, essa solicitação. No grupo Conceição, como eu trabalho nos dois serviços. E dois hospitais muito grandes. E dois hospitais grandes, é verdade. Então, o grupo Conceição, ele tem o Hospital Cristo Redentor, que é o pronto-socorro Zona Norte. Se falando de pronto-socorro Zona Norte, nós temos... Exato. Então, ali chega, assim, muita gente politraumatizada, muitos acidentes. E ele também atende as cidades vizinhas ali da Zona Norte, Cachoeirinha, né? Então, Gravataí, são as regiões que mais procuram por nós ali. E, além de ter o Hospital Conceição, que é um hospital que fica a porta aberta, a emergência está aberta sempre, super lotada, sempre, com pacientes esperando na cadeira, na maca, mas ele vai ser atendido. Então, isso é uma coisa muito boa que a gente tem. Além de nós termos o Hospital da Criança, que as crianças precisam de sangue, tem um programa da hematologia adulto, que são os pacientes que fazem transplantes também. A gente prepara e ele vai para o Hospital de Clínicas ou para um outro hospital. Ou seja, a necessidade é grande. É grande. O Hospital Fêmina, nós temos um hospital feminino, onde as parturientes, as mães vão para ganhar os seus bebês. Então, a gente também tem que ter uma reserva de sangue lá naquele hospital, para que as pessoas se sintam mais seguras, os profissionais se sintam seguros, para saber que tem o estoque e não vai faltar. Daí a importância, né? Das pessoas comparecerem ao Hemocentro, aos hospitais, mas principalmente ao Hemocentro, que, como tu disseste, abastece toda essa região metropolitana. Com certeza. O que as pessoas mais temem, que dúvidas que elas têm, que elas levam para vocês? Principalmente as que vão doar pela primeira vez, claro. É, ainda as pessoas carregam mitos consigo, e mitos que vêm arraigados já há bastante tempo, de um tempo ainda quando a coleta, a doação de sangue era remunerada ainda. Então, na época, se fazia pressão aos doadores para que eles retornassem sempre, porque era remunerada, não tinha nenhuma lei que cuidasse da qualidade do sangue. Isso fazia com que as pessoas doassem repetidamente, às vezes duas, três vezes na semana, não tinha controle nenhum. Então, as pessoas ainda trazem, ainda consigo, aquele mito de, se eu não tiver que doar, se eu não puder doar agora, eu vou começar a sentir uma coceira, eu vou começar a inchar, eu sinto dor de cabeça. Mas esse é o doador que já... Isso, é o doador que já é mais antigo e que ainda doa. Não chegou até os seus 60 anos ainda, seus 67 anos, continua doando, mas ainda traz consigo alguns medos, alguns mitos. Os novos doadores que têm medo da agulha, que não sabem o que vai acontecer, o medo do desconhecido. A gente comentava antes até, por que tanta gente ainda tem medo de ver o sangue? O que é carregado? Porque sangue é vida, como a senhora diz uma palavra. E tem, a gente comentou, inclusive eu estava comentando do problema que o sangue é meu e eu não quero doar, é aquela coisa possessiva de não doar, né? Mas a gente está aqui hoje até tentando com essa data internacional do doador e essa possibilidade de poder colocar para a população, poder fazer o convencimento de que doar sangue é legal, é um ato legal. E atende a tantas pessoas, como a senhora falava no começo. Que pode atender, é uma linha, uma gama muito grande de pessoas que podem utilizar o sangue. Eu uso sempre uma frase, e que eu acho bonita, que eu li, não lembro onde, mas eu carrego comigo, ela está no bolso sempre. Que é assim, se eu, para quem doa, é tão pouco, ele vai no banco de sangue e ele fica 40 minutos, ele faz a doação de sangue, se não tiver ninguém esperando, é claro. E para quem recebe, é tudo, é vida, né? Então, realmente, essa frase, eu acho que a gente fecha bem tentando fazer o convencimento da população. Qual é a média de pessoas que transitam no Hemocentro, assim, doadores? Nós temos, num período normal de doação, nós temos de 80 a 120 pessoas diariamente. Essa é a nossa capacidade de receber, mas podem receber mais, né? Sim, sim, podemos receber mais. Mas para atender bem, né? Para que o doador se sinta bem e retorne, que isso é muito importante para nós, os doadores de repetição, né? Doadores fidelizados. Fidelizados, né? Isso é muito importante. Esse sim, então, nós preferimos chamar os doadores, né? E convidá-los em grupos para que venham até 120, de 100 a 120, esse é um número que a gente pode atender muito bem. Mas nesse período agora do frio, nós temos tido de 60 a 80, assim, e até menos, às vezes, por dia. É uma redução muito grande. A gente, nós observamos nos dois hospitais, tanto no Hospital de Clínicas, quanto no Grupo Conceição, uma redução em torno de 50% da capacidade que a gente tem para atender e do número ideal que nós deveríamos atender. Isso é uma baixa no país todo. Nesse período? Nesse período, é no país todo. Porque aqui tem condições climáticas diferenciadas, né? De outras regiões, por isso que talvez se explicasse um pouco. Então, não é só isso. Não é só isso. É que aqui é frio, mas o Norte e o Nordeste é muito quente. Isso também faz com que os doadores também não vão... Não se sintam à vontade. Não se sintam à vontade. Os doadores sistemáticos, eles podem doar de quanto em quanto tempo? Homens podem doar de dois em dois meses e mulheres de três em três meses. A gente já vai continuar explicando melhor o porquê disso e muitas outras questões, porque agora é hora de falarmos sobre acessibilidade. A Mariana Baierle já está aí. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Helena. Qual é o destaque para hoje? O que você destaca? Hoje eu vou falar sobre as vagas reservadas em concursos públicos para pessoas com deficiência. Atualmente, todos os concursos públicos ou seleções precisam reservar 10% das vagas para candidatos com algum tipo de deficiência. E como é que funciona isso na prática? O candidato, após ser aprovado em qualquer concurso que tenha se declarado de candidato com deficiência, ele precisa comprovar a sua aptidão para aquela vaga que ele vai exercer. Precisa comprovar, através de um exame médico, que ele é apto para exercer aquele cargo. Mas o que a gente vem observando na prática? Nem sempre é tão simples assim as pessoas conseguem, de fato, assumir o cargo. Por quê? Porque muitas vezes já no exame médico a pessoa é barrada e é constatado pelo exame médico que ela não seria apta para exercer aquele cargo. Isso aconteceu com um amigo meu, que tem baixa visão, é professor de história e foi negada a vaga dele a entrada em um concurso público para professor. E atualmente ele é professor universitário, faz doutorado, enfim, mostrou que tem todas as condições que teria para ter assumido aquele cargo. E não é só com ele, já aconteceu com outras pessoas também, uma candidata cega teve a sua entrada em um concurso público negado para um cargo de auxiliar administrativa. Ou seja, ainda precisamos rever essa questão, muitas vezes isso não ocorre da melhor forma possível. E um projeto de lei está lidando justamente com essa questão, Lena. O projeto prevê que não ocorra mais essa avaliação do candidato antes de assumir o cargo, antes da homologação do resultado. Esse projeto propõe que a partir dessa lei o candidato seja avaliado somente no estágio probatório. Ou seja, no estágio probatório que seria feita essa avaliação de aptidão e compatibilidade do cargo com a deficiência da pessoa. Então a pessoa poderia entrar, exercer a função e realmente mostrar como ela iria ser incluída no mercado de trabalho. Porque às vezes nada melhor do que a própria pessoa para mostrar como ela é capaz, né, Lena, de exercer aquela determinada função. É verdade, se a lei já tem esse período para que ela possa mostrar, né? Na verdade, todo mundo acaba sendo avaliado no estágio probatório. Então a pessoa com deficiência teria esse período para mostrar como a sua deficiência iria permitir ou não que ela exerça aquele cargo. Ao contrário do que vem acontecendo hoje, quando apenas um exame médico antes dela ingressar já determina se ela pode ou não ser professor, ser jornalista, ser médico, enfim, qualquer cargo que ela se candidate. Mariana, e tu que tem baixa visão, já passou por algum problema desse tipo? Infelizmente, Lena, há pouco tempo eu participei de um concurso público e que desde o início eu me inscrevi, declarei que tinha baixa visão, tem cerca de 10% de visão, enviei um laudo médico e pedi uma prova ampliada tamanho 22, areal black, que é o tamanho que eu consigo ler. E para minha surpresa, após ficar acompanhando o site do concurso, eu observei que eles colocaram lá que eu teria fonte ampliada, mas tamanho 15, muito inferior ao tamanho 22 que eu havia pedido. A gente até já pode ver, tu trouxesse um exemplo, ali em cima é o normal de uma prova de concurso. O que acontece é o seguinte, a fonte que eu pedi é a fonte 22. A de baixo, bem de baixo. Isso, areal black é a fonte que eu pedi. A fonte comum que as pessoas estão acostumadas a ler em qualquer livro, em qualquer material impresso é fonte 12. E a fonte que eles estavam me oferecendo era a fonte 15, que é minimamente maior. Que aí está no centro. Para quem tem algum tipo de deficiência visual, para quem tem baixa visão, 10, 20% de visão, qualquer diferença que para os outros não seria tanta, para mim é gigante. É muito inferior o tamanho. Ou seja, uma fonte 22 era o que iria realmente contemplar o meu pedido e a fonte 15 ficaria muito aquém da solicitação. Imagina fazer uma prova de 5 horas de duração, Lena, com uma fonte que você não consegue ler. Sem enxergar, sem conseguir. Sem conseguir. Então existem ainda essas vagas reservadas, existe essa questão da reserva de cotas no mercado de trabalho, nos concursos públicos, mas não existe acessibilidade nenhuma. E nesse caso do concurso, eu precisei recorrer a um advogado que entrou com uma notificação solicitando novamente a fonte tamanho 22, que eu já havia solicitado desde o início. Foi um período bem estressante, mas de uma semana correndo atrás disso, enfim. Caso ainda assim o concurso se negasse, o advogado entraria com um mandato de segurança que poderia anular o concurso. Felizmente isso não precisou acontecer, porque na última hora, no último dia útil antes da prova, eles resolveram aceitar o meu pedido de fonte 22. Mas ainda alegaram, Lena, que seria um caso excepcional. Eu espero que isso não seja excepcional, nem para mim, nem para qualquer pessoa, que isso seja algo comum, ter o seu pedido de fonte ou de qualquer adaptação necessária para um concurso público aceito, né? Porque é uma questão de razoabilidade, né, Lena? Não podemos... É uma lei, tu tens o direito de fazer o concurso, tu e muitas outras pessoas, é importante que outras pessoas, assim como tu, ou que com outras dificuldades, possam saber que elas têm esse direito de exigir. Com certeza, ainda temos muito o que caminhar nesse sentido. Tá bom, Mariana, muito obrigada. Muito obrigada, até a próxima semana, para a fim de semana. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. No Dia Mundial do Doador de Sangue, o Cidadania faz um apelo à doação de sangue, uma forma de exercer a cidadania e também de convivência social. Está conosco a coordenadora de captação de doadores do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul, a assistente social Maria Deludes Peck, e também a chefe do Banco de Sangue do Hospital Conceição e Médica do Hospital de Clínicas, hemoterapeuta Almeri Marlene Balsan. Os tipos, nós falamos assim, para onde vai esse sangue, mas que tipos de doação existem? Existe só a doação de sangue, tem a doação de medula, de que? Como é que você, gostaria que você explicasse um pouco. A gente começa com a doação de sangue, que a pessoa vai lá, o candidato, fazer a doação, doa um sangue total. Esse sangue total é uma bolsa com 400 ml, 450 ml de sangue. Que ele vai ser reposto? Que ele vai ser reposto em 24 horas, o volume é reposto. E é importante também, que a gente estava comentando antes, que o sangue, ele é reposto, a medula, diariamente, ela vai liberando células para a corrente circulatória. Assim como, diariamente, também as células vão morrendo, porque a célula, por exemplo, o glóbulo vermelho, que é a hemácia, ela tem 120 dias na corrente circulatória. O leucócito, que são os soldados da nossa defesa, do nosso organismo, ele tem uma durabilidade de 24 horas, 48 no máximo. Enquanto que a plaqueta, que é um fator hemostásico, que se usa quando o paciente está sangrando, ele tem uma viabilidade na corrente circulatória em torno de 10 a 12 dias. Essa divisão é feita na doação? Essa divisão é feita na doação, uma pessoa doa, vai só doar a plaqueta, ou quando ela doa o sangue depois do aproveitamento? Ele pode, ele pode doar este sangue total e nós processamos no banco de sangue através de equipamentos, os excentrífugos, fazendo a hemácia, o concentrado de hemácia, o concentrado de plaquetas, o plasma e o crio precipitado. Aí o que a gente diz, pode ajudar uma doação, pode auxiliar até quatro pessoas, pode salvar até quatro pessoas. Isso é importante. Existe uma doação que se chama plaqueta fereze. O doador vai no banco de sangue, o candidato, para doar somente plaquetas. Ele é uma doação um pouquinho mais demorada, ele fica em torno de uma hora e meia no banco de sangue, e ele faz uma doação de plaquetas somente, e ele não doa sangue. Nós temos um cadastro muito grande no Hospital de Clínicas de doadores de plaquetas, e quando nós precisamos, a gente telefona e os doadores vão. Nós temos também um clube de doador, do qual eles fazem parte, os doadores de sangue, os doadores de plaquetas. Então, isso é o que a gente tem como doação. Tem ainda o chamado candidato, é o redome. O redome, que é o candidato à doação de medula óssea. Então, ele faz a doação de sangue, faz um cadastro, e aí ele também coleta um tubo com 5 ml, para poder fazer esse cadastro e saber compatibilizar junto ao Banco Central, que a gente chama, né? Que é nacional, um cadastro nacional. E ele vai, então, ser rastreado para saber se alguém é igual ao sangue dele, ou quase igual. A gente está com um tempo mais curto, eu quero passar para a Maria Dolores, mas eu queria que a senhora contasse, porque hoje, no Dia Mundial da Doação, vocês tiveram um lindo exemplo lá no hospital. Tivemos. de uma pessoa que... É verdade. Um candidato à doação de medula óssea, ele esteve no Hospital de Clínicas, hoje ele é de Florianópolis, e esteve no Clínicas, ele fez toda a consulta, que ele precisava passar, todo o cadastro, foi no Banco de Sangue conversar conosco, e fazer o preparo para, provavelmente, na primeira semana do mês de julho, ele vai fazer a doação da medula óssea. E estava muito feliz, estava muito emocionado, e esta emoção, ele conseguiu passar para nós. Ele passou para mim, passou para toda a equipe de trabalho, e ficou envolvida com ele, desde a recepção no Banco de Sangue, até a coleta do sangue dele, o lanche, a gente acompanhou, e levou ele até a porta, agradecendo bastante o que ele fez hoje. Porque é lindo, né, o trabalho de vocês, assim, saber que está salvando vidas, mas no caso ali, ele está efetivamente. Queria que tu falasse, então, assim, o serviço, o horário de funcionamento do Banco de Sangue, como é que é feito o cadastro? O Hemocentro, ele atende de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, né? Nós também abrimos no primeiro sábado do mês, para os grupos do interior, porque a maioria dos nossos hospitais são do interior do estado, da região metropolitana, e nós recebemos mais ou menos umas 200 pessoas no sábado pela manhã. Então, são grupos fidelizados, né, as empresas que liberam seus funcionários, a comunidade se organiza e vem no sábado, isso para nós é maravilhoso, isso não tem preço. Claro, é importante, então, né, as pessoas saberem, está um pouquinho frio, mas deixa, não precisa ir na primeira hora da manhã, mas vai lá cumprir, né, Então, afinal de contas, estamos exercendo a cidadania, salvando vidas. Gente, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui, obrigada mesmo, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Obrigada. Muito obrigada. Então, a dica, né, vamos aí, quem sabe, né, ir lá no Banco de Sangue dos Hospitais, no Hemocentro, ficar, salvar vidas, que é muito importante. O Cidadania fica por aqui, nós agradecemos a sua companhia, um bom fim de semana a todos. Nós voltamos.